A América Latina e o Caribe possuem a maior população afrodescendente do mundo. Somos muito mais de 150 milhões de homens e de mulheres. E o Brasil se orgulha de ser a segunda maior população negra do mundo enquanto país, depois da Nigéria. O Censo Nacional Brasileiro oficializou em 2010, no ano passado, pela primeira vez aquilo que já era evidente, mas que não constava dos registros. Mais da metade do povo brasileiro declara-se negro. Reconhece-se como negro. Considera que é possível ser negro. Cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras que comparecem a esse encontro ibero-americano de alto nível em comemoração do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Sem sombra de dúvida, nossos países são países, e eu aqui queria falar pelo Brasil, que tem uma participação muito forte dos afrodescendentes na formação da nossa nacionalidade. O último censo no Brasil indica que mais de 50% da nossa população se considera afrodescendente. Isso é muito importante porque acredito que somos, em termos de país, um dos mais populosos com provos que vieram da África. E, sem sombra de dúvida, na nossa cultura, na nossa visão de mundo, na nossa forma de viver e de fazer todas as atividades, temos um componente muito forte que trazemos na formação da própria nacionalidade brasileira. Esse encontro, portanto, é um encontro, para nós, muito importante, porque nele nós encontramos também um povo com nós mesmos. Queria dizer que nós queremos fazer uma reunião muito produtiva. Para tanto, inicialmente, teremos os pronunciamentos das autoridades aqui presentes, do governador da Bahia, Jacques Wagner, do prefeito de Salvador e de outras autoridades. Em seguida, vamos ter os relatórios do Fórum da sociedade e, depois, o relatório das mesas redondas. E, para finalizar, os chefes de delegação e chefes de Estado aqui presentes farão uso da palavra. Tanto, eu desejo a todos um bom encontro e agradeço a presença de cada um dos representantes da América Latina, alguns dos representantes aqui presentes dos países da África e, sobretudo, de nossos países que têm, na tradição, que afrodescendentes nos deram para cada uma de nossas nações a sua contribuição, temos, portanto, esta relação tem de ser cada vez mais forte, porque significa que nós estamos olhando para uma das raízes mais importantes da formação de nossas culturas. Agradeço a todos, mais uma vez, a presença e dou por aberta essa sessão. Muito obrigado a todos.